Música A quinta-feira em Cubatão amanhece com céu encoberto e chuva fraca que aumenta ao longo do dia. A tarde e a noite são previstas pancadas de chuva. As temperaturas caem variando entre 19 e 23 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 79%. Música